Me ajuda aqui telespectador, DDD3399111443, hein, chutelão! Boa tarde, Nico, aqui é Jussara, Jussara Anselmo e meu galo chonadão. Ó, ó! Ó, é o galo doido, será? Não, esse é o chonadão. Estou aqui ligadinho no seu programa, você anota mil! É, Jussara, você tem um um. O chonadão é de estimação, né? Que comer pra fazer com macarrão é o galo de estimação da mulher, rapaz! Nosso Deus! É o chonadão! Nós vamos conhecer, chonadão tá onde, hein, Jussara? Onde é que vocês estão, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, manda um abraço para o povo de Baixa Verde, distrito de Dionísio, que estão ligados no BG, é o Carlos Mendes. Baixa Verde, vamos mandar um balança pra Baixa Verde. Balança Baixa Verde, é lá em Dionísio! Dionísio é terra boa! Próxima! Boa tarde, Nico, manda um alô aqui para Itamarandiba. Há pouco nós falávamos de Itamarandiba aqui, né? O Fantônio trouxe a informação lá. E um abraço pra mim, Natalina, meu marido José Miguel, meu filho Gabriel Felipe, e para todos que estão assistindo, quer apostar que ela nasceu 25 de dezembro? Grande chance, né, de ter acontecido isso. Natalina, um beijo pra você, um beijo pro José Miguel, seu marido, e pro Gabriel Felipe, pra todos da nossa audiência. Viva Itamarandiba! Paz para Itamarandiba, minha gente! Boa tarde, Nico! Aqui é a Andréia, do Azteca, esposo do Adilon. Quero desejar um feliz aniversário pro meu esposo. Que Deus abençoe ele grandemente, com muita saúde e felicidade pra nós. Adorei o parabéns que mandou no mês passado. Agora peço pro meu esposo. Ele fez aniversário no mês passado também? Hã? Ela falou, olha lá, ó. Quero desejar um feliz aniversário pro meu esposo. Deve ser hoje, né? Que Deus abençoe ele grandemente, com muita saúde. Olha lá. Adorei o parabéns que mandou no mês passado. Se é que eu mandei o parabéns, deve ter sido pra ela. Hã? Ele que mandou. O diretor é inteligente, né? Vamos bater palma pra ele. Por isso que se é diretor, ele discerniu aqui. Ele mandou um parabéns pra ela, na vezada passada. Agora ela tá retribuindo. Que casal! Beija ele, André. Já pode beijar o noivo. Pelo amor de Deus. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Passando pra desejar um dia maravilhoso. Te pedi pra mandar um beijo pra minha vizinha. Que é uma grande fã sua. Ela é muito especial pra mim. Um beijo e obrigado. Ah! E bota a Gabigol pra trabalhar. Aí! Até que enfim alguém falou uma coisa... Alguma coisa verdadeira. Vou ler de novo. Ah! E bota o Gabigol pra trabalhar. Ela disse brincadeira. Trabalha, Gabigol! Pela... Aí ele correndo, ó. Um beijo, Rafaela. Próxima. Não falou o nome da vizinha, né? Boa tarde, Nico. Sou o Gabriela de Teoflotone. Quero pedir que mande um beijo pra minha princesa, Nathalie Victoria. Olha o nome. Que fez três aninhos. Obrigada, Nico. Você é a sua nota. Viu! É a Gabi Alves. Gabriela de Teoflotone. Um beijo pra Nathalie Victoria. É o nome dela. Treze aninhos. Ui! Tem um vidão ainda pela frente. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Marcinha Gonçalves. E simplesmente... Amo o seu programa. Pra mim... Tá o melhor de GVzão. He, 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 he. Gasadeus, né, Miguinho? Deus abençoe vocês. Sucesso sempre. Amamos você, seu lindo. Hã? Ela que falou, Lamoniê. Deus abençoe vocês. Sucesso sempre. Amamos você, seu lindo. Doar. Nico! Oi! Você pode tudo aqui. Por favor, mande um salve pra minha amiga Luciana, que também curte muito o BG. Beijos da Marcinha pra Luciana. Beijo, Marcinha. Beijo, Luciana. E ela falou certinho. Eu realmente sou lindo. Hã? Eu tava olhando ali na hora que eu tava pinteando o cabelo. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu só queria falar que esse programa é show. Ó, falou, tá falado. Hã? Show. Forte abraço e que Deus abençoe esse programa. Miguel! Tamo junto, Miguel! Tem um Miguel aqui também, boicido. Miguel Brás. Boa tarde, Nico. Sou a Rízia Barbosa de Teoflotone. Quero desejá-lo. Ó, quero desejá-lo. Uma semana abençoada, cheia de decretos de bênçãos do Senhor para a sua vida e da sua família. Amém! Dia quente aqui também em Teoflotone. Mas Deus está no controle de tudo. Beijos, Nico, ela diz. E a Rízia. Beijo pra você, Rízia. Beijo pra Tchotchó. Bastante água, salada e fruta. Porque esquentou, hein, menino? Nossa, meu Deus! Essa foi a última. Daqui a pouquinho tem mais. Você pode mandar sua mensagem no 99111443. Nosso WhatsApp aqui, o DDD é 33. Você está fora da nossa área? Digita aí. 33 99 111 1443. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens.